Oi, pessoal, eu sou a Caioa Lemos, sou psicóloga, orientadora profissional. Vim aqui conversar com vocês, porque eu tenho recebido notícias de muitas pessoas que estão desejando fazer mudanças na carreira, na profissão, agora em razão dessa crise do coronavírus, desse momento, desse cenário de isolamento social. E eu gostaria de dar alguns conselhos para essas pessoas. Tenham calma, tenham paciência, não tomem decisões por impulso, baseadas no momento específico. Se vocês tiverem, mudanças são importantes, mas a gente precisa planejar, a gente precisa pensar muito, refletir sobre essas mudanças e, muito importante, buscar referências. Procurem pessoas, conversem com pessoas que vocês tenham confiança, ouçam o que elas têm a dizer, conversem com as pessoas que poderão ser impactadas, caso vocês tomem essa decisão de mudança. Busquem referências. Pensem também se esse desejo de mudança aconteceu agora, impactado por essa situação, ou se é alguma coisa que vocês já viam trazendo e que está começando a ganhar corpo agora, por conta da crise. O que eu tenho para dizer para vocês é, tudo passa, nós estamos vivendo uma tempestade, mas ela vai passar. Então, se vocês pensarem em mudanças, planejem com calma, sem mudanças bruscas, sem mudanças, sem decisões impulsivas. Como eu disse, depois da tempestade, tenha bonança, tenha paciência.